Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Vai valer a pena todo o esforço, toda a luta, toda a dor, as adversidades enfrentadas. Tudo isso vai valer a pena depois que você descobrir o lugar onde Cristo quer levar você. Para isso, você só precisa se deixar guiar e obedecer alguns princípios que Ele nos revela por meio da palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. E eu quero agradecer as pessoas que já estão se tornando membros aqui do canal. Você que está assinando o canal aqui no botão Seja Membro, que Deus te recompense, que Deus te abençoe, que Deus te retribua em dobro a tua bondade e generosidade para conosco aqui, tá bom? E se você puder me ajudar, eu peço, clica aí no botão Seja Membro. Tem duas modalidades para você ter mais vantagens aqui no canal. E eu creio que uma delas vai poder caber direitinho para você, tá bom? Deus te abençoe. Clica aí no botão Seja Membro. Se você precisa adquirir bíblias ou livros, lembre-se das livrarias Família Cristã. Tô deixando aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã para você que quer adquirir bíblias ou livros com o melhor preço e ainda estar ajudando, incentivando ministérios a continuar pregando a palavra de Deus porque as livrarias Família Cristã investem nesses ministérios também. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã A Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. O gesto dessa mulher foi louvado, foi exaltado por Jesus. E ele ficou registrado para a posteridade. Ele faz parte dos evangelhos, faz parte da história do cristianismo. Esse fato rendeu a essa mulher muito, mas muitos louvores por parte de todos aqueles que andam com Jesus. Porque ela se tornou o exemplo de uma pessoa que soube ofertar na vida de Jesus tudo que ela podia. Os historiadores nos dizem que nessa época, perfume, pela escassez, pela dificuldade de se preparar perfumes, aromas era algo que por si só já era muito, muito caro. As pessoas mais simples não conseguiam comprar perfumes com um frasco como nós compramos hoje. Muitos compravam perfumes a conta gotas. Então, acredita-se que essa mulher, ela tenha ao longo da sua história, da sua vida, comprado gotas por gotas desse perfume que depois, ela simplesmente derramou sobre a cabeça de Jesus. Talvez, ela estivesse preparando esse perfume para o dia do seu casamento, quando ela contraísse núpcias para então se perfumar para o seu esposo. Talvez, ela estivesse pensando que esse perfume seria exatamente para usá-lo numa ocasião que marcasse a sua vida. E talvez, essa mulher, inspirada por Deus, ela soube valorizar esse momento que, sem dúvida nenhuma, foi mais do que um casamento, foi mais do que uma cerimônia matrimonial, mas foi, como disse o próprio Jesus, a preparação do corpo dele para a sepultura. Foi ela que o preparou. É claro que, quando ela fez isso, conforme narram os evangelhos, Judas, ela foi criticada, inclusive por aqueles que seguiam Jesus. Judas foi um dos que criticou aquela mulher, porque ele disse que aquilo era um desperdício, deveria-se vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mas Jesus disse não. Ela fez, ela praticou a bondade para comigo, ela fez o que é certo. Os pobres sempre os tereis convosco. E o que é que eu posso aprender com a história dessa mulher? O que é que isso pode influenciar na minha vida, me ensinar para que eu possa ter conquistas, vitórias, para que eu possa sair de um lugar de dor, de sofrimento e avançar para um lugar de realização? De que forma esse texto, essa mensagem pode me ajudar na minha vida hoje, nesse presente momento? Pelo menos em quatro posturas que eu e você precisamos assumir. Primeiro, pôr Jesus no devido lugar de sua vida. E sabe qual é o lugar de Jesus na minha e na tua vida? O lugar de honra. Aquela mulher colocou Jesus num lugar de honra. O perfume que ela colocou sobre a cabeça de Jesus era um perfume caríssimo, que era usado para embalsamar os reis. Então, ela elegeu Jesus na sua vida como rei. Faça isso na sua vida. Talvez você vai dizer, Ah, Ney, mas isso eu já fiz. Ih, Jesus é muito importante para mim. Será? Eu já disse isso algumas vezes. E quando eu comecei a analisar quanto tempo eu gastava ou quanto tempo eu investia em estar com Jesus, seja por meio da meditação, da oração ou da leitura da palavra, eu percebi que Jesus não tinha um lugar de honra na minha vida. Ele tinha o que sobrava do meu tempo. Depois que eu não tinha trabalho, que eu não tinha nada para fazer como lazer, aí então eu tinha um tempo para ele. Colocar Jesus num lugar de honra na nossa vida é oferecer o melhor e oferecer algo substancial. Eu também preciso assumir uma segunda postura. Que postura é essa, Ney? Oferecer a ele o que eu tenho de melhor. Muitos de nós oferecemos a Jesus aquilo que sobra. Oferecemos a Jesus aquilo que já não tem tanto valor para nós. Às vezes, não somos suficientemente capazes de sacrificar algo por Deus, pela sua obra. Será que estamos concedendo honra a Deus? Dando a Ele aquilo que nos é fácil e não tem tanto valor? Terceira postura que eu preciso assumir para que eu veja a minha vida melhorar. Eu devo fugir daquilo que me faz mal, daquilo que toma meu tempo, daquilo que me faz perder a oportunidade de estar diante de Deus e ficar desperdiçando o tempo. O que é que está tomando tempo na sua vida? Se há coisas que você pode cortar, corte e deixe Jesus tomar conta desses espaços. E por último, acredite que tudo valerá a pena. Talvez aquela mulher, quando fez aquilo, fez de boa vontade com um coração sincero, mas ela não era capaz de imaginar, de mensurar o tamanho da honra que ela receberia ao longo dos anos que se sucederam. Há mais de dois mil anos, essa história vem sendo contada e essa mulher é elogiada. Começou sendo elogiada pela boca do Mestre Jesus e vem sendo honrada e elogiada ao longo da história. Há coisas que nós fazemos agora que talvez nós não temos a menor noção, mas lá na frente, aquilo vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que valha a pena. Fazer com que tenha valido a pena todo o esforço, todo o incentivo. Então, sempre que for fazer algo, lembre-se disso. Lá na frente valerá a pena. No futuro, você vai ver que valeu a pena. E eu quero orar com você agora para que você tenha forças para assumir essa postura na sua vida. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, diante de Ti, eu apresento cada um dos meus irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento. Há muitas pessoas, ó Pai, passando por dores, por dificuldades, por crise e talvez muitas dessas crises, dessas adversidades sejam frutos de decisões erradas, sejam frutos de consequências que só vieram, porque lá atrás deixamos de ofertar honra, deixamos de conceder um espaço melhor na nossa vida para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, meu Deus, ajude-nos a assumir uma postura onde nós colocamos o Senhor num lugar de honra na nossa vida, onde nós não damos a Ti também somente o resto, aquilo que sobra, mas nós ofertamos a Ti aquilo que às vezes custa de nós o sacrifício, uma renúncia. Senhor, que nós possamos dedicar mais tempo a Ti, a Tua obra, a Tua palavra, a oração, a meditação, que nós possamos ir além da mediocridade, que nós possamos fazer algo que realmente mereça ser elogiado, especialmente por Ti. Ajuda-nos, Senhor, pois só Tu tens essa capacidade e poder para transformar o nosso coração e nos conduzir nessa direção. Assim, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar o link dessa palavra, aperta no joinha, seja membro ou assinante do nosso canal, tem duas opções que oferecem vantagens para você e se você tiver tempo de ver mais um vídeo, vou deixar a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui e que Deus te abençoe e opere milagres na sua vida. Eu sou Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda.